Ficou meio ruim de ler, mas na parte de baixo está escrito o e-mail que é jobs.profusion.mob Quem tiver interesse que eu vou falar, depois pode mandar um e-mail lá. Eu quero falar um pouco sobre interação, comunidade e empresa. Eu sou um cara que comecei pelo lado da comunidade. Eu não fui parar em software livre, não comecei a trabalhar com software livre pelo meu trabalho, como é o caso de muitas pessoas. O meu caso foi diferente. Eu era estudante aqui na Unicamp, comecei a me envolver num grupo no qual o Padovan e todo mundo quase aqui que está organizando se envolveu, que chamava Grupo Pro Software Livre. E nesse grupo a gente começou a trocar ideias ali em 2001, 2002. Isso daí foi criando esse ambiente de comunidade e desenvolvimento e troca de ideias, um ajudar o outro, um ajudar o outro a crescer. Com isso, a gente foi todo mundo ganhando uma certa experiência muito além do que a gente ganharia na faculdade, simplesmente como aluno, tendo aula de MC 102, 202 ali, na qual você simplesmente aprende uma programação básica e nunca viu que orientação é evento, programação callback, como que faz deploy de um servidor, arquitetura de software muito grande, você nunca viu isso na sua vida. E o software livre te dá essa oportunidade de uma forma que você não teria fora dali. E isso traz também uma grande visibilidade. Eu saí daqui da Unicamp sem ter que me candidatar e eu recebi duas, três ofertas de emprego, uma delas com a qual eu fui, que era no Instituto Nokia de Tecnologia em Recife. Como que eu consegui, recém-formado, ser chamado para trabalhar num instituto de pesquisa? Pagava muito bem e tal, legal. Porque a gente tinha o nome e a competência em aberto também. Não era só o meu código que estava em aberto. Eu tinha meu nome, meus commits, o jeito que eu trabalhava numa lista de e-mail. No começo isso até jogava contra, quem me conhece aqui, sabe? As revisões minhas de patch no começo eram muito assertivas ali, muito tratores. Mas de toda forma a pessoa via, olha, esse cara tem cuidado, ele revisa, ele faz e tal. E assim muitas pessoas daqui arrumaram o seu primeiro emprego. O Padovão, o Dili, que hoje é meu sócio, veio trabalhar comigo. Dessa forma. Que é, você tem a sua competência exposta, então além de você aprender, você mostra o que você aprendeu, como você aprendeu e como você faz uso daquilo. Você consegue ver hoje em dia com bastante repositório livre, mesmo sem seus repositórios grandes, você tem acesso a um Bitbucket, ou GitHub, ou GitLab, o que for. Você consegue ver como que essa pessoa está tratando mesmo que seja um projeto pessoal. Então esse lado da comunidade de código aberto é muito importante para as empresas hoje. Quando a gente vai contratar, mesmo que não seja uma empresa de software livre, que trabalhe exclusivamente com software livre, a pessoa tenha o cuidado de bater ali, deixa eu ver os reviews dessa pessoa, deixa eu ver a qualidade de código dessa pessoa. Porque um currículo, convenhamos, não diz muito. A gente olha o currículo e está lá, experiência em C, beleza. Aí você abre o código do cara, experiência em C, o cara sabe o que? 102, é isso que ele, super, é senior em C. Ele aprendeu a programar o básico, faz um loop, então isso não dá. E aí você também precisa de um ponto além, que é difícil de expressar em currículo. Como essa pessoa trabalha com outros? Como essa pessoa se organiza seu trabalho? Se você vai lá e a pessoa está trabalhando constantemente em um projeto, sei lá, o Blue Z, ou o EFL, GTK. A pessoa está lá, tem comits, revisados, integrados, ela escuta a revisão, ela manda a revisão em cima, pô, é legal, esse cara não vai me dar trabalho. Agora, se eu tenho um cara, que ele só manda code dump de 500 mil linhas, totalmente mal formatado, o negro reclama dele, ele fala que vai arrumar e nunca arruma. Você sabe que esse tipo de funcionário não é o ideal da sua empresa. Então, esse lado da comunidade é muito legal, porque você consegue aprender, você vai vendo como os outros estão fazendo, vê o que dá certo e tenta fazer igual, e também de se mostrar o maior portfólio que um desenvolvedor, principalmente iniciante, pode ter. Mas não só iniciante. Vamos supor, eu trabalhei 15 anos na IBM, estou ali, só projetos proprietários. A pessoa vai chegar e vai falar, eu sei tal tecnologia, como? Como que você vai provar? É difícil, porque o projeto é fechado, você não consegue falar, eu fiz esse pedaço do projeto. Só que com o software livre, mesmo você trabalhando em uma grande empresa, você pode pegar um projeto de software livre para ajudar a melhorar e também ir fazendo o seu currículo público. E vai te ajudar muito em qualquer recomendação, em qualquer, mesmo que seja acadêmica, mas principalmente corporativa, a ter uma grande evolução. Então isso daí é algo que me marcou bastante, foi minha história, e também isso que foi a origem da minha empresa. Eu saí do Instituto da Nokia, continuei contribuindo com o software livre lá, vim para congressos como esses, no qual eu apresentava uma tecnologia específica que a gente estava trabalhando, e daí para frente os clientes começaram a aparecer, falaram, Gustavo, você não pode fazer esse frila para mim? Gustavo, você não pode fazer esse negócio para mim? Eu trabalhava no Instituto Nokia. Acabei saindo, abri minha empresa e hoje o que eu faço é, além de ser programador, eu pego projetos que as empresas têm essa necessidade, junto com os programadores de software livre, a gente tem alguns funcionários aqui, entrega isso com a qualidade que a gente aprendeu no software livre, no tempo que a gente aprendeu a fazer, porque no software livre você tem que ser um bom tanto eficiente, porque é o seu tempo livre. Então já que é o seu tempo livre, você tem que ser bem investido, você não quer ficar panguando com um projeto por semana sem dar nenhum resultado. Então isso daí, gente, foi a base da minha empresa e é o que a gente leva hoje. Então assim, nem todos os softwares que a gente desenvolve são livres para o público, mas todos os softwares que a gente desenvolve é do nosso cliente, aí ele pode escolher se esse software vai para o público, como a gente faz bastante, ou se esse software vai ser proprietário, vai ser interno dele lá. Mas assim, dar minha empresa para ele é como se eu estivesse trabalhando numa relação que eu tinha antes. Então eu interajo com os funcionários dessa outra empresa e todo esse aprendizado da comunidade software livre foi essencial. E também a partir de qualidade de código, porque no software livre é até alguma coisa curiosa. Antes de ir para uma empresa privada que faz desenvolvimento, antes de ter um trabalho de fato, eu falava assim, cara, esse negócio de software livre, cara, tem muita gambia aqui, velho, esse negócio fica ali, todo mundo está vendo essa gambia. Eu fui para uma empresa, a primeira foi, não vou citar nomes ali, a gente viu uns códigos e a gente falava, caramba, velho, não é possível que essa grande empresa de telefonia, essa grande empresa de mainframes, elas tenham um código assim. Se isso fosse um software livre, a pessoa ia ficar com vergonha de publicar, comitar um código desse, porque isso não ia passar na primeira review. Mas assim, acaba acontecendo. Então, o que a gente tem de qualidade em software livre é muito importante para as empresas, no caso, por exemplo, a minha, e a gente tenta manter esse aspecto de qualidade dentro da empresa também. Então no caso da Profusion, por exemplo, a gente trabalha na mesma forma que em uma comunidade de software livre. A gente tem pull requests, a gente tem reviews, a gente integra depois de ter um ACK e um Git compartilhado, lista, discussão, canal de discussão, seja Slack ou IRC, mas a gente trouxe esse modo, é como se fosse uma subcomunidade para servir empresas, em geral, trabalhando com softwares livres. E é isso aí que eu tinha para falar, terminando com duas coisas. A gente está contratando, a empresa hoje está com sete pessoas, mas a gente tem que crescer logo, nos próximos meses a gente já tem que ter mais gente. E também camisetas, essa camiseta aqui, super legal, que o Dili desenrolou, o Dili é meu sócio, está ali no fundo, ajudando na organização da conferência. E camisetas a gente está distribuindo lá, e aí a gente troca uma ideia mais específica sobre diversos pontos, tecnologias e afins. E obrigado aí ao pessoal da organização, está muito bom, já foi muito bom ano passado, esse ano está bem legal, bem grande, valeu aí todo mundo. Obrigado, gente.